Como tirar o Yahoo do Chrome E aí galera do canal, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como desativar e desinstar o Yahoo do seu navegador Google Chrome Às vezes você vai fazer uma pesquisa no Google e aparece como o Yahoo pesquisa com o Yahoo Search Então nesse vídeo eu vou te mostrar como remover o Yahoo que está como seu navegador padrão do Google Chrome Eu vou te mostrar como passo a passo, de uma forma simples e fácil, nesse vídeo Mas antes pessoal, se você já gostou da ideia, já deixa o seu like para nos ajudar Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas que estejam com esse mesmo problema Eu te chamo Palma Daniel e sejam bem-vindos aqui no canal Então é isso aí, bora para o vídeo Então vamos lá pessoal, assim que você faz uma pesquisa aí no Chrome, aí no Google, de qualquer coisa Quando carrega os resultados, ele carrega aqui na página do Yahoo Search Ou seja, o Yahoo está como pesquisa padrão aí do seu navegador Aqui em cima na URL já está escrito aqui, ó, br.yahoo.search Ou seja, o Yahoo está como seu search aí padrão E aqui do lado também já aparece aqui, ó, o ícone do Yahoo, beleza? Então você vê que o Yahoo está aqui como seu pesquisador Como que eu faço para tirar o Yahoo do Chrome? Bom, você vai tocar naquelas três bolinhas no seu canto superior direito E você vai tocar aqui em configurações Vai ser direcionado para essa tela, pessoal, e aqui do seu lado esquerdo vai ter o menu Você vai vir aqui nessa opção mecanismo de pesquisas E aqui, pessoal, em mecanismos de pesquisa Você vai tocar nessa opção gerenciar mecanismos de pesquisa Vai carregar aqui os seus mecanismos de pesquisa padrão aí do seu navegador, tá bom? Como vocês podem observar, pessoal, aqui embaixo já está escrito, ó Yahoo Brasil, entre parênteses, padrão Então, ou seja, o Yahoo Brasil está como meu pesquisador padrão O que você vai fazer? Primeiramente, você vai vir aqui nessa opção Google, aqui em cima Vai tocar nessas três bolinhas e vai tocar aqui em tornar padrão Agora você já vai deixar aí o Google como padrão do seu pesquisador Depois disso, pessoal, você vai vir novamente aqui nessa opção aqui embaixo Yahoo Brasil Você vai tocar nessas três bolinhas Em frente aqui à opção Yahoo E você vai tocar aqui em remover da lista Pronto, você já conseguiu desativar o Yahoo Agora, o que você vai fazer? Você vai descer a tela Vai vir novamente aqui, pessoal, em Yahoo Aqui embaixo, o yahoo.com Você vai pegar, vai tocar nessas três bolinhas novamente Caso ele apareça aqui embaixo, tá bom? Se ele aparecer aqui nessa lista Você vai aqui embaixo Vai tocar nas três bolinhas novamente E vai tocar em desinstalar Ou então, remover da lista novamente E pronto, pessoal Fazendo isso, você já conseguiu desativar e desinstalar o Yahoo do Chrome Depois de fazer isso, eu recomendo que você reinicie a sua máquina, o seu PC E agora, pessoal, se eu voltar aqui no meu navegador Google Chrome E eu pegar e fazer aqui uma pesquisa novamente, ó Você pode ver que carregou aqui a página do Chrome normal Você vê agora que o Yahoo não está mais como meu navegador padrão Aqui do meu computador, tá bom? Você viu que carregou agora a página do Google, do Google Chrome normalmente, beleza? Se esse vídeo te ajudou, peço que você deixe seu gostei Se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas Porque muita gente não sabe como tirar o Yahoo do Google Chrome E esse vídeo aqui vai ajudar Também recomendo você estar assistindo os nossos outros vídeos Que estão passando aí na tela com mais conteúdo aqui do canal Vou ficando por aqui É nóis, valeu, falou